Se inscreva no canal. Pra você que é colorado, escuta essa aqui, olha só. Por que o Mano falou que 70% das coisas ele não pode falar abertamente pra imprensa e 20% ele pode? Então, Mano, vamos fazer um favor aqui, olha. Eu, o Colorado Hater, vou falar pra você o que você não pode falar, tá? Primeira coisa, vamos criticar porque o Inter não ganha, não chegou a final do gauchão, foi desclassificado pelo América Mineiro novamente, um vexame atrás de vexame, né? E aí a gente vai saber por que esse time não está funcionando, mesmo com uma folha salarial tão cara e com o segundo jogador mais caro da história do Internacional. Começando por ele, Wanderson. Wanderson é um bom jogador, é um bom tribulador. Só que pra finalizar, ele é terrível, ele é horrível e outra coisa. O Inter com o Wanderson, quando ele cansa, ou seja, no segundo tempo, é um jogador a menos em campo. Porque o Wanderson cansa de marcar, não consegue ter o ritmo que o Pedro Henrique tem e aí fica lá isolado na ponta esquerda. Ou seja, o Inter joga com 10 praticamente no segundo tempo. E aí soma-se aos outros problemas, que vamos falar aqui, ó. Além do Wanderson perder gols ridículos, por ansiedade, por alguma questão psicológica, vem o Pedro Henrique, seu substituto, né? O Pedro Henrique, ele tem muita vontade, muita gana, muita raça, muita velocidade. Só que a maioria dos dribles que o Pedro Henrique tenta fazer, ele erra. Ele é um driblador, só que ele tenta, tá ligado? Ir pra cima um contra um. Porém, a ponta direita do Pedro Henrique chega a ser pior que do Wanderson. Porque o Pedro Henrique, ele chuta de uma forma ansiosa, precipitada e acaba errando a maioria das conclusões. Ou seja, o Inter não faz gols por causa dessas duas peças-chave aqui do time, tá? Depois tem os volantes, né? O Campanharo, o Johnny. O volante que entra ali no time, ele fica cansado. Porque a preparação física do Inter era terrível. Era uma zona de conforto terrível, porque eles começaram a pré-temporada no ano passado e aí foram pegar leve pra não ter lesões. Resultado, o Inter não consegue correr dentro de campo. Então, os volantes têm que ser substituídos. Os volantes são fracos do Internacional. Até o Gabriel e o Aranques ter condições de ser titular. O Inter é uma porcaíra no meio de campo na defesa. Não tem ritmo, não tem pegada. Não tem aquele jogador que quer ser campeão. Aquela raça do Guina Azul. Não existe no Internacional. Então, mais um problema. Porque Alan Patrick é a solução. Alan Patrick e Maurício estão dando conta do recado aí na meia. Até o Depena jogou melhor na meia direita do que como volante, tá? Depois, na zaga, o Vitão. Pessoal, o Vitão tem medo de cabecear a bola. Vários jogos do Internacional, o Vitão receou em cabecear a bola. Deixou o atacante livre pra cabecear e marcar o gol do time adversário. Pode ver em todas as derrotas de 2x0 do Internacional, o que o Vitão estava em campo. O Vitão ali, ele tentou ir e parou por medo de chocar a cabeça com outro atacante ou alguma coisa do tipo. O Vitão é um zagueiro que tem medo na bola aérea. E o mercado é baixinho. Baixinho e mais velho, né? Praticamente é um ex-jogador, né? Com pouco ritmo, não consegue pular nas bolas pra disputar com atacantes mais altos. E aí a zaga do Inter vira uma peneira, tomando vários gols. E esses gols aí, infelizmente, fizeram com que o Inter fosse eliminado nos pênaltis. Como sempre, né? Chegou numa Copa, o Inter vai pro pênalti e tu sabe que tem 70% de chance de ser eliminado. Depois, no banco, jogadoras medíocres. Jogadores que não deveriam estar usando a camisa do Internacional. Desculpa quem gosta do alemão. O alemão era do Havaí B. O time B do Havaí, nem o time A. É o time B que nem era escalado pra entrar em partida, tá ligado? Aí ele fez alguns golzinhos no Brasil de pelotas. E aí o Inter foi lá e contratou. Cara, pra vender a camisa do Inter, tem que ser jogador raçudo, com vontade. Tem que ter um olheiro no interior do Rio Grande do Sul, pra ver qual é o jogador que tem maior número de conclusões a gol, maiores acertos. Passe certo, cara. Não é passar pro lado. É enfiadas de bola. O que tem mais enfiadas de bola e cruzamentos certos é o jogador bom, entendeu? E é isso que o Inter peca. E por isso que o Inter não ganhou as partidas que precisava no tempo regulamentar. E foi sendo eliminado das Copas. A Libertadores também é questão de tempo. Eu não tô esperançoso nem um pouco com o Inter chegar à final. Que esse time que não chegou nem na final do Galchão, tu acha que vai chegar na final da Libertadores? Inter sem enrolação é aqui no Coronado Hater. Segue aí.